Alva, então você tá bem? Ai, você se livrou da máquina! Mas, o que tá fazendo aqui? Tem algo dentro de Tebas que eu preciso. Eu fui até Terra-ferme. Conheci o CEO e fizemos um acordo, digamos. Então você nos ajudará a entrar? Acho que sim. O clima lá tava meio tenso. Tem alguma coisa esquisita com aquele cara. E eu não entendi o que ele queria em Tebas. Eu pensei que você tinha achado os dados que seu povo queria no continente. Levaremos anos pra examinar aqueles dados. O CEO quer resultados rápidos. Eloy, precisa ter muito cuidado. Ele... Aqui estão! O legado nos diz que Elizabeth Sobek ajudou os ancestrais a eliminarem todos os obstáculos. E assim foi no dia de hoje. Foi fiel à sua palavra. Muito bem. Tebas nos aguarda abaixo. Vamos? Que baita escavação. Boa parte estava inundada e tivemos que bombear muita água pra fora. Maravilha! A porta de Tebas. Uma porta singular. Você tem mesmo razão. Ela foi feita pra abrir só pra um homem. Ed Faro. Mas o legado nos diz que ele trabalhou com a Sobek. Ele confiava nela. Certamente ela podia abrir a porta e você também pode. Não dá pra abrir. Pelo menos não desse lado. Ela não era. Uma ancestral viva com a essência eterna de Sobek. Será que eu posso? Faro, grande como foi, não construiu esse palácio sozinho. Sabemos disso pelos poucos dados encontrados. Aqueles que apontam essa localização. E há evidências de passagens aqui embaixo. Provavelmente feitas pra construção. Ou pra servos. Não as alcançamos. O caminho tá inundado e elas ficam bem submersas. Mas... É. Eu consigo. Talvez eu encontre outro caminho lá embaixo. Entendeu? Com Sobek, sempre há um jeito. Então faça o que for para entrarmos. Para entrarmos. Vamos lá. Entre logo na água e encontre uma entrada para a Terra. A água é morna, quase como uma fonte termal. Olha só o tamanho disso. É enorme. E continua até bem lá embaixo. Tem uma ruptura aqui. Talvez dê pra entrar. É, dá pra entrar por aqui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? 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 O que é? O que é? O? O que é? O? 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 O que é? O que é? O que é? O? 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 O que é? O? 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 O?